Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu tô aqui pra reagir a todas as mortes do Mortal Kombat 11 Ultimate em 4K pro canal Gaming, deixa eu dar uma olhada aqui, canal Gaming Spot Gameplay e eu vou reagir aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Então, sem mais delongas, vamos nessa! Então, vamos lá! 1, 2, 3 e... play! Meu Deus! Nossa! Rain... wins! Fatality... Rain... wins! Minha... wins! Fatality... Melina... wins! FATALITY Melina wins FATALITY FATALITY RAMBLE WINS FATALITY RAMBLE WINS FATALITY 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 The Terminator WINS FATALITY Robocop WINS FATALITY FATALITY FUJI FUJI WINS FATALITY FUJI WINS WINS FATALITY FUJI WINS FATALITY FATALITY SPAW WINS FATALITY SPAW WINS FATALITY 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 CINDELL FATALITY 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 SHANG TNOG WINS Satchet WINS FATALITY were kicked at you Not lest FATALITY 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 Shao Kahn WINS FATALITY Frost WINS FATALITY Frost WINS FATALITY Nightwolf WINS FATALITY Madwolf WINS FATALITY THE JOKER WINS FATALITY 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 JOHNNY KINGS WIN CUT RESET UPPERCUT TAKE TWO ACTION CUT WHO HIRED THIS GUY WHAT THE F*** DEADLY UPPERCUT TAKE 19 FATALITY JOHNNY KINGS WIN SONNY SONNY CALLING IN AIR SUPPORT FATALITY SONNY WINS FATALITY FATALITY SONNY Cody CASSACAGE ACTION WINS FATALITY CASSACAGE VINS FATALITY FATALITY COUSH CASSACAGE WINS FATALITY FATALITY, JAX WINS FATALITY, SCORE WINS FATALITY, SCORE WINS FATALITY, NOOBSYBATE WINS FATALITY, NOOBSYBATE WINS FATALITY, NOOBSYBATE WINS FATALITY, NOOBSYBATE WINS FATALITY, RAIDON WINS FATALITY, NOOBSYBATE WINS Fatality, Raiden wins Fatality, Jackie Briggs wins Fatality, Jackie Briggs wins Fatality, Sub-Zero wins Fatality, Sub-Zero wins Fatality, Sub-Zero wins Fatality, Sub-Zero wins Fatality, Katie Briggs wins Fatality, Katie Briggs wins Fatality, Katie Briggs wins Fatality, Sub-Zero wins Fatality, Cabal wins Fatality, Sub-Zero wins FATALITY KABAL WINS FATALITY LUKER WINS FATALITY LUKER WINS FATALITY KITANA WINS FATALITY KITANA WINS FATALITY KITANA WINS FATALITY KUGULAW WINS FATALITY JANE WINS KITANA WINS FATALITY KITANA WINS 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 FATALITY Aaron Black WINS FATALITY Aaron Black WINS FATALITY DEVORA WINS FATALITY DEVORA WINS FATALITY COTAL CARD WINS FATALITY COTAL CARD WINS FATALITY FATALITY SIVA WINS FATALITY SIVA WINS FATALITY GERUS FATALITY GERUS GERUS FATALITY, COLLECTIVE WINS FATALITY, COLLECTIVE WINS FATALITY, COLLECTIVE WINS FATALITY, COLLECTIVE WINS Uou! Caramba gente, nossa, 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 nossa Eu não sei se esses são todos, são todos não sei, acho que é toda gente Nossa! Muito desabonica Nossa, meu Deus do céu Muito pesado, brutal, todas essas mortes É isso ai gente, gostei bastante do vídeo Ainda não joguei Mortal Kombat Queria jogar Deve ser muito massa, eu gosto de jogos de luta Na verdade acho que o único que eu gosto é Mortal Kombat E de carro Need for Speed Acho que é só isso Que eu conheço também Gosto muito de joguinhos da Nintendo Então por isso que eu gostava de Mortal Kombat Bom gente, é isso ai Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Já deixa seu like ai pra me ajudar Já se inscreve no canal E deixa nos comentários Indicações de novos vídeos Pra que eu possa estar trazendo aqui pra vocês É isso ai, beijo pra vocês E até mais! Obrigada!